Ricardo, como está finalizando, só agradecer mesmo a gestão, né, Licka Aroudo, Leonil, secretário de administração, não pode esquecer dele, que ele é um cara que sempre nos apoiou e vem nos apoiando, Bruno Vanderlei, que é outro parceiro, Peu, na secretaria de saúde, Jean, na secretaria de educação, você pode ir lá em Elso também, secretaria de obra, que sempre está à disposição, o próprio André, lá de agricultura. Inclusive, está lá aqui me ligando, quando sai daí me liga. Exato, a gente tem, graças a Deus, a gente tem até uma parceria forte com todas as secretarias e acredito que todo mundo está pensando no melhor para o município e é dessa forma que eu acho que as coisas vão acontecendo aos poucos, mas, se Deus quiser, cada dia a gente vai conseguir melhorar mais a nossa cidade, que é... Só quem já saiu daqui para estar morando fora aqui, trabalhando fora daqui, sabe o quanto é difícil, sabe o quanto é difícil você viver longe daqui, da cidade, viver longe de amigos, de família, de tudo. E, assim, Lick, ele está fazendo questão, Lick e Aruno, igual isso que ele fez agora, de dar oportunidade para a gente, de confiar na gente. Igual eu te falei, toda a equipe, se você for olhar, é da prefeitura, não tem ninguém que ele trouxe de fora para estar fazendo o trabalho. E, graças a Deus, a gente teve essas contemplações, eu acredito que seja coisa de Deus mesmo, porque eu lembro que, eu até falei para o Adalto, no dia que saiu, eu estava lá no computador dando F5, F5 para ver e nada. Eu estava em viagem, né? Aí, eu já deixei eles já preparados um dia antes, falei, Ricardo, fique você e Natan aí de olho no computador aí, que hoje o ministro da Casa Civil, Rui Costa, vai divulgar o Pacto Seleções. Aí, eu estava lá em Vitória da Conquista. Aí, eu falei, e aí? Nada ainda, e aí? Nada ainda. Fui em Conquista, voltei. Quando eu cheguei, ele gosta de fazer brincadeiras, ele, já de noite, ele chegou para mim, tem uma notícia boa e uma ruim para você, você quer qual? Aí, eu falei, a que você achar melhor. Aí, ele foi mandando os prints do que nós ganhamos. Eu falei, saiu melhor, ele saiu agora. Tanto é, que quem foi que perguntou, foi, onde é que você está encontrando isso? Não, foi um rapaz, foi outro colaborador nosso lá, de Salvador, ele trabalha em Salvador, ele não tinha o resultado ainda. Foi onde você conseguiu, onde você conseguiu. Foi onde você conseguiu. Aí, eu falei, ah, Ricardo, e qual é a ruim? Não é a ruim, é para deixar você encabulado. Para deixar você encabulado. Mas, que coisa! Mas, graças a Deus, assim, isso foi corrido. Como diz Ricardo aí, agradecer essas pessoas também aí, todo o secretariado, que também não mediu esforço, o que estava ao alcance deles, a Michele, conjuntamente com o Peu, na Secretaria de Saúde, a Secretaria de Infraestrutura também, o Seu Elcio, quando a gente chegou. O transporte a gente não tinha, às vezes, ah, os caras estão ali, eu falei, vai nesse aqui. Eles nunca se mediram assim. Os topógrafos também, para você ter ideia, Erivelto, Carlos, os dois Eduardos, eles são concursados no município. Sim. Porém, eles, o concurso dele é de 20 horas. Isso foi tão puxado, que eles falaram, ah, tá, o que é? A gente, o concurso... Aí, eu fui, cheguei para a Leonido e falei, Léo, vamos ajudar os meninos, assim? Leonido topou na hora. Então, os meninos ficavam até, dobravam o horário deles. Eles dobraram o horário deles. Vamos para a Gravila 3. Os meninos entravam nesse carro, a gente ia e fotografava e tudo. Parceria, cara. Parceria, então, assim, eu tenho muito a agradecer a Carlos Júnior e os dois Eduardos. E outra, o interessante, que acreditaram na correria de vocês. Sim. Porque é muito bem poder falar assim, ah, eu acho que isso não vai para frente, não. Isso não... Agora, imagina, e eu, assim, sou péssimo de fotografia.